MÚSICA MÚSICA Oi, mais um dia de sobrevivência, né? É, vamos ver. Antes de mais nada, é, o Eagle tá continuando aquela merda aqui da cela dele aqui. Olha só, o que eu acabei de ver? O Portuga tá aqui. Hum, tá. Então tá aí o Eagle e o Portuga ainda. Como tinha acontecido a última vez, a última vez tava aí o Afrin, agora tá aí o Eagle e o Portuga. Hum, isso me faz começar a pensar, mas pra isso eu vou precisar de alguém, eu vou precisar meio que de um cobaia. Eu vou precisar de alguém que possa falar comigo, possa falar por mim pra ser certo, possa me representar pra eu não me botar em risco. É, e o ideal é o Eagle, óbvio. Se tem o Portuga aqui, eu tenho que conseguir falar com o Portuga. Só que o que eu vou falar com ele? É, eu tenho que explicar isso também pro Eagle, né? Porque não é só explicar pra vocês, eu tenho que falar pro Eagle o que eu tenho que falar pra ele. Eagle, vem cá. E aí, Eagle, tudo bom? Tudo bem, mano. Por que você tá aqui mais uma vez? Hoje eu tô animado, hoje eu tô animado, Eagle. Hoje é um dia diferente. Ah, diga, vou ser bem sinônimo de problema pra mim, já percebi. Não, 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 não é problema não, vem cá. Ó, primeiro, eu vou precisar que você equipe isso. Tira esse seu capacete e equipe esse. Beleza, deixa eu tirar aqui meu chapeuzinho. Vou precisar que eu se equipe isso. Você tá armado? É. Peraí, eu já tô começando a me assustar aqui. Por que que você tá me dando um, parece um capacete pra guerra? Eu não sei se você anotou, você apertou Tab, o Portuga, ele tá no server. E não sei se você sabe, mas o Portuga, eu acho que ele é a linha de frente do outro bando. Tem a gente na cadeia e do outro bando tem o Portuga. E eu tive uma ideia. Diga. A gente vai conversar com ele. Hum, vamos conversar com ele. A gente não. Pra ser certo, você vai conversar com ele. Sabe, ó, eu falei que você só me mete em problemas. Não, 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 mas calma, mas calma. É a questão. A gente vai ter que propor paz pro Portuga. Só que eu acho que você me conhece. Eu sou rival do Portuga, eu não quero paz com ele. Então, a gente vai enganar ele. É isso que a gente vai tentar fazer. Eu vou te mandar como minha voz, porque se eu for falar direto com o Portuga, com certeza vai dar algum problema. Então, eu vou ter que te mandar como minha voz. Nossa Senhora, ele ali? Onde? Mano, ele tá aqui na prisão. Cadê, cadê? Ali, ali, ali. Tá ali na prisão, parece, mano. Jesus, não, não, não. Calma, calma, calma. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Calma, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Que a gente não pode deixar que ele encontre a gente, não. A gente tem que conversar antes. É, porque senão, se ele encontrar a gente, a gente não vai ter plano nenhum. Tá, mas eu acho que eles estão ficando ali pra trás, né? Tá, tá, tá bom. Cola, cola, cola aí. Cola, deixa, deixa ele, deixa ele. Deixa ele lá pra trás. Tá, fala aí. Eu ainda não entendi o que vai querer. Ó, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou ligar pro Portuga. Beleza. E vou conversar com ele. Uhum. Eu vou conversar com ele pra gente se encontrar. Mas, ele vai pensar que ele vai se encontrar comigo. Só que, na verdade, eu vou ser apenas o atirador. Eu tô com minha sniper, eu vou ficar de longe mirando, enquanto você conversa com ele. Você vai tentar... Você não vai me deixar morrer, não, né? Não, não, não vou. Você vai tentar... Eu juro que eu não vou. Você vai tentar conseguir o máximo de informação possível dele. Se ele falar em parceria, você fala em parceria. Se ele falar que quer nossa ajuda, você oferece ajuda. Só que a gente tem que achar onde é o esconderijo deles. Tá. Então, você vai oferecer o máximo possível de parceria pra eles. Tudo. O que que ele falar que quer que a gente faça, a gente vai fazer. Beleza, beleza. Só que a gente não vai bem fazer, você entende? Eu e o Portuga somos rivais, então eu não vou dar trégua pra ele. É óbvio que eu vou... Faz sentido. É, não faz nenhum pingo de sentido. É óbvio que eu vou querer trair ele. Então, você vai ser basicamente minha linha de frente. Você que vai me representar, Igor. Você tá pronto? Ó, mas eu vou ter que confiar em você, mano. Porque, imagina, ele começa a me atirar, você vai tá lá pra já dar aquele tiro nele, né? Relaxa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar pra ele aqui agora, fechou? Portuga? O que que você quer comigo? Tá na chamada? Tô. É... Portuga, então. A gente tá sendo sempre oposto, rival. Eu tô afim de conversar contigo. Propor algo. Não sei, não. Tô meio desconfiado. A última vez que me proporam algo aqui foi coisa ruim. Mas quem foi que falou isso com você? Quem foi que te propôs? Foi o Edu. Não, então. Eu sou totalmente diferente do Edu. Eu não sou igual o Edu. Não sei se dá pra confiar em tu, hein? Ah, lógico que dá, cara. Eu quero te propor algo bem bom. Eu quero propor uma parceria entre a gente. Ai, não... Não tô... Não tô botando muita fé, não, meu amigo. Portuga, eu tenho três mochilas sobrando com itens. Eu posso te ajudar. A cadeia pode te ajudar. O Eagle também. O Eagle é um doutor. Não sei se você sabe. O Eagle é um doutor? Sim. Ele é ótimo pra cuidar de feridas. Tá. Mas o que que você quer conversar comigo? Hum... Eu quero conversar sobre isso. É porque por telefone não... Sabe? Não se encaixa bem. Tá. Onde você quer que eu encontre você? Ah... Deixa eu pensar. Eu já cansei de vocês virem aqui na cadeia. Toda vez tem algum problema. Eu quero que você me encontre... Na cidade. Pode ser? Na cidade, tá. Mas não vai ter mais ninguém com você, não? Só o Eagle. O Eagle vai estar comigo. É, eu observei que tá vocês dois... Não, não, não. Mas ele... Ele não tá armado. Ele vai estar desarmado. Eu também vou estar desarmado. Entendi. Espera aí. O que que o Eagle tá fazendo aqui perto de mim? O Eagle? Sim. Ele tá aqui perto de mim. Vocês estão tramando alguma coisa. Não, não, não. Ele deve estar andando por aí. Relaxa. Ele é meio louco mesmo. Tá. É bom... É bom ser verdade isso. Senão eu vou matar vocês dois. Se vocês tentarem alguma coisa. Tá, firmeza. O Eagle já tá chegando. E eu tô com uma escuta nele. E dali dá pra ouvir o Portuga. Ô, o que que você quer paradinho? Fica parado. Eu só não posso deixar que ele me veja. Parado. Tem que ficar bem de ponta. Vamos ouvir a conversa dele. O complicado tá muito baixo, velho. A escuta dele é muito chato de ficar ouvindo. Eu quero conversar com ele, não com você. Se é pra conversar com ele, por que que você tá aqui? Não, não, não. Seguinte, não tá confiando no seu papo. Então eu vim aqui pra... Meu Deus do céu, ele já falou merda, velho. Como assim? Ele me chama pra conversar e manda você? Jesus, ele falou merda, mano. O Portuga vai... O Portuga vai acabar matando ele. O Portuga se mexe muito, não dá pra ficar na mira dele, velho. Eu quero primeiro pra gente conversar se abaixa a arma aí, Portuga. Tá, o que que você quer conversar? Jesus, o Eagle é muito pacifista, velho. Então, eu sabia o que você tem pra conversar com ele, que aí eu vou passar informações pra ele. Como assim? Ele me chama pra conversar. Pera aí, isso aí tá com cara de armado. Meu Deus do céu. Jesus Cristo, ele vai se suspeitar, velho. Se não, eu já queria pegar a arma. Se tá pensando aí pra minha cabeça... Ele vai se suspeitar, mano. Cadê o Eagle? Cadê? Cadê a Glock do Eagle? Cadê a Glock do Eagle? Cadê a arma do Eagle? Eu dei uma arma pra ele. Ele tava acertado de longe. A verdade, ele tava com uma arma. Não dei arma nenhuma, né? Não, eu dei a bolsa. É, eu dei a bolsa. Ele tá escondido por aqui, tenho certeza. Isso aí é armada. Escondido, Portuga. Chega mais perto aqui, por favor. Que chega mais perto? Chega, chega aqui, chega aqui. Vamos começar mais perto. Então, o que 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 você tem pra conversar? Não, eu quero saber sua proposta pra ele. E aí eu vou passar pra ele. Não tem proposta nenhuma. Ué? Meu Deus do céu. É ele que queria conversar comigo. Meu Deus do céu. O Eagle tá se enrolando de novo, velho. Tá, o Eagle é uma coisa sua. Não tem nada de bom pra dar pra ele. Meu Deus do céu. Ele tá se enrolando, mano. Não faz sentido de ter marcado uma conversa com você pra nada. Ah, meu Deus. Ele vai matar o Eagle. Ele vai matar o Eagle, velho. Se você é armação, você já me matava aqui. Ele deu a brecha. Exatamente. Então, vamos parar. Abaixa a arma, cara. Jesus Cristo, Eagle. Eagle, pega tua Glock. Eagle, pega tua Glock. Eu vou falar real. Se você quiser, eu posso te ajudar. Mano, ele tá com o título na mão, mano. Por que ele não tá com a Glock dele? Porque eu... Não sei se você... A arma, eu não sei. Dane-se qualquer arma. Vou lendo as costas. Não sei. Tá sem nada, velho. Tô cheio de antigo. Se você quiser, até te dou de presente. Pode pegar aí pra você. O que é que ele fez? Vou pegar. Você tem que passar. Exatamente. Então, você pode confiar em mim, mano. Eu vim aqui só pra saber realmente o que você quer. Tem a propor pro e-mail. Alguma coisa vocês têm. Eu não sei. Talvez ele não tenha me contado e tal. Mas alguma coisa vocês têm, mano. Calma aí, porque ele não pode entender. Você tem mais alguma coisa aí com você? Olha, se você quiser eu posso... Pronto. Aqui, pelo menos eu tô na mira dele é que ele não me vê. Aqui é a band-aise, né? O que ele tá fazendo? Eu tô criando mais item no chão. Ele vai pra te trancar seu sangue quando você se machucar e tal. Tem vários antídotos, né? Então... Dá pra ver que você pode confiar em mim, né? Chega aí. Pega aí. Então, já que agora você pode confiar em mim, você pode me dizer mais ou menos onde você mora... Meu Deus do céu. Não, não, não. Pera aí. Que história é essa aí? Você tá parecendo o que quer... Você tá parecendo o que quer pegar informação minha. Jesus... Eu não tô gostando disso, não. Eu acabei de te dar tida. Pega a arma aí. Pega a arma aí. Pega a arma. Ele vai te matar. Se quiser, ó. Até o último aqui, ó. Tá, ó. Acabou aí. Mano, não tô aguentando ouvir isso, velho. Agora não é possível que você não confie em mim pra me dizer onde você mora. Não, eu não confio ainda, não. Ué? E o que você mais quer? Isso aí tá muito estranho. Meu Deus do céu. O que mais você quer pra confiar em mim? Diz aí que eu não faço. Eu não sei. Eu não tô confiando muito, não. Isso aí ele tá com cara de armação. Eu já falei, já. Tá, então... Igor, chega mais perto pra escuta ouvir um pouco melhor, velho. Tem mais, tem mais. Aí, ó. Tá muito longe do Portuga. Mais band-aid e tal. Tudo. Ele tá dando tudo pro Portuga. Você confia em mim? Jesus. Isso aí tá muito estranho. Você tá me dando muita coisa. Tá querendo saber onde eu moro. Eu não tô gostando disso, não. Eu tô querendo fazer um tratado aqui. A gente tá no meio de um apocalipse. E vamos, né, se juntar. Talvez, ué. Quanto mais gente junto, melhor. Só isso, meu. É estranho. Eu já sei o que eu vou fazer. Ah, o que que você vai fazer? Ai! Ai, 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 ai! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Meu Deus, o que que é isso? Meu Deus do céu! O que que é isso? Ele matou, ele matou, ele matou, ele matou. Ele matou, ele matou. Eu tenho que descer, eu tenho que descer. Eu tenho que descer. Agora que o Eagle tá morto, nem tem muito que eu pegar aqui dele. Apenas comida, né, mano? Pegar essa comida aqui, pegar essa backpack. É, fazer o quê? O Eagle deu muita mosqueira. Agora a gente tem que procurar o Portuga, velho. De um jeito ou de outro, eu tenho que achar esse moleque. Eu tenho que achar... Portuga! O que que você quer? Eu sabia que era armação. O que que você quer? Eu sabia que era armação. Número! Pelo que ele é muito leitura. Eu tenho que ir prazer do lugar! Eu tinha parazer em uma cidade. Estou aqui no meu connesco. Número! Eu tenho agora! Você é uma família?